Oi, então, eu tenho esse canal aqui há uns 3 anos e desde que eu criei ele eu fico postando na aba de comunidade que vou fazer um vídeo respondendo perguntas, que há 3 anos eu não fiz esse vídeo, então, antes que complete 4 anos que eu não faço esse vídeo, eu vou fazer esse vídeo hoje, em parte porque eu tô com preguiça de legendar e eu tô voltando agora e eu acho que vocês merecem esse vídeo, já que vocês estão aqui há 3 anos, então, vamos lá pro vídeo, eu peguei 10 perguntas, então o vídeo não vai ser muito longo, porque são perguntas que dá pra responder rápido, então, vai ser tipo uns 5 minutos de vídeo, eu acho, mas se esse vídeo der certo, pode ser que eu faça outro ou não, vamos ver, a primeira pergunta é do Batata, dá pra ver que foi há muito tempo, porque ele manda uma mensagem há 6 meses, ele pergunta quais são suas metas aqui no YouTube, manda um salve, um salve Batata, se você ainda quiser esse salve, né? Quando eu comecei aqui no YouTube, minha meta era só fazer uns vídeos legais e, sei lá, mostrar as músicas que eu gostava pras pessoas, porque meus amigos não conheciam as bandas que eu gostava e eu ficava meio, mano, com quem que eu vou conversar sobre essa banda? E aí eu fiquei postando os vídeos das bandas que eu gostava, dos artistas que eu gostava e acabou que um vídeo fez muito sucesso e o canal pegou muitos inscritos, aí eu fiquei, tá bom, acho que eu sou um YouTuber agora e eu continuei postando, mas atualmente minha meta é monetizar algum canal, porque quem me acompanha já sabe o drama que eu sofro com esse canal aqui sem conseguir monetizar ele e eu tenho outros dois canais, tem o G Barreto, que é onde eu posto minhas músicas, Lofi e Hip Hop e em breve, talvez eu poste cantando, quem sabe, mas por enquanto ele é só Lofi e Hip Hop e tem o Astronauta, que é um canal onde eu posto minha opinião, alguns vídeos de ensaio, eu analiso algumas coisas, é bem legal esse canal, tem muita coisa e vale a pena, se inscreve lá e se inscreve no G Barreto também, porque são dois canais que tem potencial, pra ir longe e provavelmente eu vou conseguir monetizar eles, eu só preciso dos mil inscritos e das 10 mil horas assistidas, ou é 40 mil horas, eu não sei, mas se inscreve lá, se inscreve aqui e volto a acompanhar esse canal aqui que vai ter mais vídeo. Segunda pergunta é do... Oniii-chan O que é que eu fiz, mano? Você é menino ou menina? É, vamos ao seu canal. Ah, muito obrigado Oniii-chan, eu sou um personagem de animi. Você ainda posta poesias no Insta? Putz, eu amava seus textos, fala o... Sim, eu ainda posto, eu tô uns dias sem postar, porque... Eu tô sem criatividade, mas eu tô voltando aos poucos a fazer as coisas. E o arroba é o menino das flores, ou é só o menino das flores, tá passando aqui na tela. É, se você puder ir lá, se você gostar de texto ou de poesia, vai lá. Em breve vai ter uma surpresa muito legal por lá. E lá é onde eu falo sobre um lado meu que eu não posto aqui. Geralmente as músicas que eu posto são músicas que eu gosto, músicas que eu me identifico, que eu me vejo, que... Sei lá mano, é uma música que eu tô curtindo, que tá falando sobre mim. Mas é uma pessoa falando, e lá no Insta, eu posto o que eu tô sentindo. Então é bem legal vocês seguirem esse Insta e o meu Insta pessoal mesmo, é o mesmo nome do canal. Até que é Gabriel. Então, se vocês quiserem me seguir lá, ver fotinha minha, tá lá. Tomi, qual o teu animal preferido? Primeira pergunta que vem na minha cabeça. Pinguim, mano. Mano, olha o pinguim. Olha o pinguim. Não, só olha o pinguim. Me diz se esse animal não é top. Me diz se você não quer esse animal. Salve os pinguins. Qual o seu principal estilo de música? Eu acho que essa pergunta aqui é sobre o estilo musical que eu mais gosto, que na época eu não falava que eu produzia música ainda. Então, mas meu estilo de música é o favorito de produzir a lo-fi. E sei lá, uns synthwave é legal também fazer, mas é bem complicado. Então, meu estilo favorito de produzir a lo-fi e meu estilo de música, eu não faço a menor ideia. Mano, se vocês acompanham o canal, olha, dá pra ver que eu postei todo tipo de vídeo. Tipo, todo tipo de vídeo mesmo. Então, eu não tenho tipo um estilo favorito. Eu gosto muito de banda, tá ligado? Acho que eu tenho um tipo, banda favorita, tá ligado? Eu acompanho muita banda. Eita, quebrei alguma coisa. Eu acompanho muita banda, mas tipo, estilo eu não tenho, mano. Eu acompanho tipo, The Night In 75, The Weeknd, Chase Atlantic. Tem muita banda, artista que eu acompanho, mas tipo, estilo mesmo eu não tenho. O que você tá fazendo na quarentena amada? Eu respondi nos comentários, mas já faz 10 meses. Então, atualmente eu tô fazendo tudo que eu não tinha tempo pra fazer quando eu estudava, né? Porque tipo, eu dormi. É, eu tô fazendo um vídeo, né? Eu voltei a fazer vídeo. Tô fazendo os lo-fi. Tô escrevendo uma historinha. Eu não sei onde eu vou postar. Porque é tipo um web novel. E eu queria postar num site sem ser o Whatpad, que lá só tem fanfic. Mas tem um web novel que eu tô fazendo, que eu queria postar em algum lugar. Eu não sei se você souber algum site bom pra postar. Comenta aí. E eu tô fazendo muita música. Tipo, na quarentena. Muito mesmo. Muito. Giovana, o que você mais gosta de fazer? Acho que o que eu mais... Pô, vou quebrar tudo mesmo. Pô, acho que o que eu mais gosto de fazer é música e tipo, arte no geral, mano. Vocês não conhecem, né? Esse lado porque eu só posto vídeo. É tipo, arte no geral é um negócio que eu gosto muito de fazer. Eu faço música. Eu escrevo. Eu faço vídeo tipo de outro estilo. Quando eu era menor, eu fazia uns vídeos tipo atuação, tá ligado? Tipo uns filmes. Uns curta-metragem. Mas tipo, era só com meus primos. E ficava muito ruim. Mas tipo, eu fazia o roteiro na hora. Tipo, eu não escrevia o roteiro. Eu pegava o celular e chamava eles lá pra casa da minha avó. E ficava tipo, mano. Fala isso aí. Tá, agora tu fala isso aí. Eu ia criando a história na hora. Na hora. Eu ia criando a história na hora. E era muito legal. E eu até quero fazer isso, mano. Tipo, eu tenho muito senha de ser ator. Dublador. Diretor. Artista. Cantor. Escritor. Tipo, qualquer manifestação de arte eu acho muito legal. E eu até estudo arte. Tipo, não arte abstrata e esses negócios, não. Mas tipo, artistas. Tipo, como o Andy Warhol. O Boyz. Tipo, tem muito artista que eu gosto. Tipo, da arte mesmo. O Basquiat. Nossa, tem muito artista. Eu gosto muito de arte. Tipo, mesmo. O que eu vou deixar de ser inscrito? É outra pergunta da Giovanna. Mas essa rep... Eita, mano. Outra pergunta da Giovanna. Mas isso aqui eu acho muito importante responder. Porque eu criei mais dois canais. Só que eu nunca parei de postar vídeo aqui. Porque a comunidade desse canal é muito legal. Tipo, eu postava na comunidade muito. Eu posto menos porque eu tô sem usar o canal. Eu tava, né? Mas eu postava muito. Tipo, perguntando como é que as pessoas estavam. E geralmente, outras pessoas respondiam. Tipo, dando conselhos. Sei lá. Era... Tipo, era conselho mesmo. Dendo que vai ficar tudo bem. As pessoas se ouviam. Se ajudavam. Não tinha um ódio louco. Ninguém ia dar rage. Xingar ninguém. Não. Tipo, todo mundo aqui se respeita. Se gosta. Mesmo sem se conhecer. E... Mano. Vocês são muito top, mano. E eu acho que esse foi um dos motivos de eu nunca ter desistido do canal. Mesmo nunca tendo conseguido monetizar ele. Porque realmente as pessoas são muito legais aqui. E eu me sinto muito bem aqui. Tipo, mesmo que eu não ganhe dinheiro com esse canal. Mas, tipo, postar vídeo aqui. Ter o feedback de vocês já me ajuda muito. Me anima. E acaba que eu consigo fazer outras coisas do meu dia que eu não consigo. Tipo, se eu tô desanimado pra fazer alguma coisa. Tipo, faço um vídeo. Vejo os comentários. Me animo e faço o que eu preciso fazer. Tipo... É... Uma ajuda. Sei lá, mano. Sei lá. Só... Obrigado. Vocês. É que eu tenho a dizer isso. Muito obrigado a vocês. Qual a sua comida favorita? Mano, frango. Tipo, qualquer comida que tem frango é boa. É... Creme de galinha. Torça de frango. Frango. Tá. Última pergunta do vídeo. Pra finalizar aqui. A Karine Silva perguntou... Eu vou fazer esse estilo de vídeo. Eu vou fazer esse estilo de vídeo. Eu sou muito viciante. Como dá pra ver. Foi há um ano atrás. E se eu não me engano. Há um ano eu fazia aqueles vídeos. Tipo, como se ele ouvir tal música em tal lugar. Tá. Eu tava passando pelo YouTube. Como sempre. E eu vi um vídeo de um gringo. É... Tipo, como se ele ouvir uma música do Elvis no banheiro de uma balada. E eu fiquei... Mano, ele só mixou essa música. Mixou não. Ele só colocou uns efeitos de mixagem mesmo. Masterizou. E pronto. Simples. Eu posso fazer isso. Eu fui lá com meus conhecimentos básicos de música. E fiz também com umas músicas que eu gostava. Com uma música do Baco. Que é até um dos vídeos mais vistos do canal. Pô, desaprendi a falar. Que é até um dos vídeos mais vistos do canal e tal. E fiz com as músicas que eu gostava. Com a música BR e tudo. E ficou legal, mano. Tipo, as pessoas gostaram. E eu decidi fazer porque não tinha no Brasil. Ninguém fazendo. E é isso. Bom, pessoal. Esse aqui foi o vídeo. Meu respondendo perguntas. Eu espero que vocês tenham gostado. É... Geralmente esse canal aqui eu só posto legenda. Mas eu resolvi aparecer entre aspas. Tipo, pra falar com vocês. Não teria de melhor. Se vocês gostaram do vídeo, dê um like aí. Porque eu tô há muito tempo sem postar. O YouTube acaba cortando o alcance. Então, pra recuperar esse alcance. Vai precisar de muito like. Muito vídeo. Muito vídeo. Ai meu Deus. E... Eu espero que o alcance volte. Que as pessoas voltem ao canal. Que o canal cresça mais ainda. Se você tiver alguma sugestão de vídeo. Comenta aqui embaixo. Comenta o que você achou. E é isso, pessoal. Até uma próxima. Tchau. Tchau. Tchau.